Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com seus pés Eles enxergam Apenas aquilo que querem enxergar Sem saber mesmo o rumo que a chamar Lamentável O tempo passa Em cada esquina cai um pouco A tua vida Mentes brilhantes Voltada pro mal Em pouco tempo não será Mais do que é Construções obscuras O mundo é um burino Paranoica nas ruas Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos O mundo é um burino Lamentável Quando notares estás à beira do abismo É, 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 é Ilusão, 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 pura ilusão Vai treiturar teus sonhos tão mesquinho Grana, o mundo é um buíno Muita grana, quando nocares estás à beira do abismo Adrenalina, sem poder Línguas estranhas Dialetos obscuros Pichações no muro Códigos secretos Ilusão, 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 vai treiturar teus sonhos tão mesquinho Ilusão, 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 quando nocares estás à beira do abismo O brilho ofuscado Moleque bolado Sem amor No coração Moleque bolado Pensamentos frustrados Ódio No coração No coração No coração No coração No coração No coração Ladejo Que capaz de Custas pera Mundo 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 Códigos, perturbadores, loucuras, brigas e amores. Abismo que cavaste com os testes. Quando notares estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com os testes. Eles enxergam apenas aquilo que querem enxergar. Sem saber mesmo o rumo que me acham lá. Lamentável, o tempo passa. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Mentes brilhantes voltadas pro mal. Em pouco tempo não será mais do que é. Construções obscuras. O mundo é um domínio. Paranoica nas ruas. Vai triturar teus sonhos tão pesquinhos. O mundo é um domínio. Lamentável. Quando notares estás à beira do abismo. Lamentável. Abismo que cavaste com os testes. Lamentável. Abismo que cavaste com os testes. Larinas ocupadas. Mentes turbinadas. Ilusão. 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 Vai triturar teus sonhos tão pesquinhos. Grana. O mundo é um domínio. Muita grana. Quando notares estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com os testes. Abismo que cavaste com os testes. Adrenalinas. Adrenalinas. Sem poder. Línguas estranhas. Dialetos obscuros. Pichações no muro. Código secreto.